Na última sexta-feira, Fernando Muraro mandou um recado para os nossos clientes de boletins. Ouça com atenção. Nessa última semana de agosto, início de setembro, nós temos um ciclo muito importante, apresentado no curso de comercialização também, que é o final de agosto e em setembro. Vamos ver como o mercado reage. Será que estamos fazendo uma mínima importante? É isso que nós temos que entender, porque o mais importante de tudo é ver como a financiarização age. Como a financiarização age sobre todos os mercados. A expectativa agora do mercado financeiro é que ocorra um aumento da taxa de juros no mês de setembro. Se ocorrer, é baixista para o mercado. Se não ocorrer, é altista para o mercado. Então, nós vamos a essa tensão até a próxima reunião do FED. Mas o mais importante, pés no chão aqui, é saber que entre os dias 29 e 1º de setembro, nós temos um ciclo muito importante e me parece que é um complemento de um ciclo de baixa, desse mercado. Esta última semana de agosto é pesada mesmo, Heitor. No gráfico, dá para ver que a semana foi mesmo pesada. E o alerta do Fernando foi montado com base em nossos indicadores de mercado, que podem antecipar tanto as quedas quanto as altas. Se quiser saber mais sobre isso, entre em contato e peça para o Adriano Gomes explicar como funciona. FAA 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 MIEC FAA 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 Tchau.